Aqui, manda o alô, o que que eu vou mandar esse vídeo? Vou postar no YouTube pro Leandro ver. Leandro, nós estamos aqui tomando vizinho argentino, é por aí dessa de pisco, né? É, Pietro, Lucas, aniversário de sua mãe, parabéns pra ela, parabéns pra você, né, que tá aí. É, eu não sei o que fala nessa porra não, velho. Mostra aí, Jô, roda aí. Aqui, eu tô filmando, mãe, pra depois me colocar no YouTube pro Leandro ver, então você fala com o Leandro aí. Oi, Leandro, querido da minha vida, olha aqui que lindo e neném da Carilbe. É como se fosse o seu, né? É o meu também, olha que lindo. Depois tem que mostrar o da Karim, tá ali, ó. O da Karim é aquele, o Pietro. O da Karim é o Pietro, dormindo. Essa é a Luciana, que de vez em quando te atende no telefone. Ei, Leandro, tudo bem? Tá dando pra você ver bem melhorzinho? Mas esse nenémzinho... Se você me conhece, é a tia Helena. É como se eu estivesse na sala dessa casa, não é, Leandro? Eu falo, eu digo, nossa, tia, sua voz, é como se eu estivesse aqui na minha sala. Por acaso, você não mora a sua casa, não é, Leandro? Eu tô chorando, é porque ele chora, você não sabe o que tá acontecendo. Mas eu não pesei, tia, tô dando pra ir na... A próxima consulta é dia primeiro. Eu já emagreci 7 quilos, tô com 56. Eu falto 2 quilos pra voltar o meu peso normal. E os pesos tá só aqui no barrigo. Ei, Leandro! Gente, tá mulato. Mas a consulta é dia primeiro, quero ver quantos a gente gordou. Eu acho que a gente gordou mesmo. Quer dizer, dá pra ver que gordou, eu quero ver o meu peso. Então, vamos juntar aqui para a Imada, né, que a gente tá esperando a Patrícia. Patrícia! Vai ser Patrícia! Vai chamar Patrícia, né? Patrícia! Ai, Patrícia! Ei, seja bem-vindo! Cuidado, Patrícia, tem dois garanhões aqui na minha cama. Vai pegar uma com a minha, vou brinhar com você duas. Manda um olô pro Leandro aí, que eu vou mandar esse vídeo pra ele. Olha aqui. Olha, Leandro, um abração pra você aí, cara. Fizão, tantos chaves aí, calor, hein? Oh, meu Deus do céu! Su, já começou logo comigo aí. Sabe o que é? A gente explicar, eu tô aqui mandando a galera aí pra mandar pro Leandro. Tá. E aí, Leandro, abração aí, felicidade. Oi, Leandro, abração aí pra você também. Isso. Cara, agora é agente penitenciário, por isso que tá desse tamanho, né? Tô com o papo.